Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o RJ+. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que tem relação direta com a sua vida, com o seu negócio, com a sua operação, que são os transportes. Estamos aqui com Eduardo Rebusi, que é presidente do Conselho de Logística e Transportes aqui da Associação Comercial. Está na CNT, na ANTC. Então vem com a gente que vai ser bacana. Eduardo, conta para a gente, NTC, CNT, como é que é essa estrutura das entidades no Brasil, olhando pela questão de transporte de logística no Brasil, e como que isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia, quando vai comprar, de repente, um medicamento na farmácia, e que fala, não, não, teve um probleminha, um roubo de carga, ou seja lá o que for, e não chegou o remédio que minha filha é gripada e eu fui comprar, não chegou vários remédios, não chegaram. Conta para a gente como é que é essa estrutura hoje. Bem, eu cumprimento a você, cumprimento as pessoas que estão nos assistindo. Bem, o transporte de cargas em geral, não apenas o rodoviário, transporte é atividade estratégica, essencial. Inclusive, assim foi reconhecido durante a pandemia pelo próprio governo federal, que foi considerado o transporte, neste caso, o transporte rodoviário de cargas como atividade essencial para o país, para a economia. E, nesse contexto, é óbvio que você tem todos os modais, você tem o ferroviário, tem o aquaviário, o marítimo, tem o aéreo, e o rodoviário é aquele que, diretamente, ele movimenta em torno de 65% do produto nacional, da economia, mas, de forma indireta, ele está em todos os modais, porque é ele que faz a intermodalidade, né, o navio, eu costumo brincar, o navio tem mania de só andar dentro d'água, o trem no trilho, o avião no ar, né, mas quem tem que levar o produto entre eles, transportar entre eles, é o rodoviário de cargas, que vai a todos os lugares, né. Então, o setor de transporte rodoviário de cargas, ele precisa, e precisou, lá atrás, se organizar, né, para poder se fazer representar, defender as demandas, defender a infraestrutura, todas essas situações que você precisa ter um órgão maior, não é defendendo você, empresário, ir lá pedir alguma coisa, não. É você, como entidade, como uma entidade de representação, defender as pautas do setor, né. Então, nós temos a Confederação Nacional de Transporte, que é, que completou este ano 70 anos, que congrega todos os modais de transporte. Lá nós temos seis sessões, tem a sessão de passageiros, a um, a dois, que é de rodoviário de cargas, que eu presido, tem a ferroviária de carga passageiro, a marítima, carga passageiro, e a aérea de carga passageiro, e a de infraestrutura, tá, isso está sob a gestão da CNT, da Confederação Nacional de Transporte, que, completando o sistema de transporte, temos também lá, além da CNT, o SESC, o SENAT, que é o Serviço Social do Trabalhador em Transporte, e o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Trabalhador. E mais o ITL, que é o Instituto de Transporte e Logística, quem qualifica executivos, empresários, com parcerias com a Dom Cabral, Fundação do Cabral, Fundação Getúlio Vargas. Falar isso para você, para você entender que existe um grande guarda-chuva. No setor de carga, exclusivamente, existe a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, a NTC Logística, que este ano completa 31 anos, que ela é voltada apenas para o setor rodoviário de cargas, e trata das demandas todas do empresariado, do setor do transporte, rodoviário de cargas e logística. Tudo aquilo que, assim, extrapola um pouco o nosso limite, a gente conta com o apoio também da CNT. Mas é assim que a gente procura. Nós procuramos nos estruturar para poder atender às demandas do setor. No Brasil, eu aqui presido no Rio de Janeiro, a Federação de Transporte de Cargas e Logística, com cinco sindicatos na base. No Brasil, todos, são 29 federações de transporte, cinco sindicatos nacionais, todos eles voltados ao transporte. Você vai falar assim, puxa vida, para que tanta coisa? Não, porque o setor do transporte é muito complexo. Você tem transporte de medicamentos, tem transporte de combustível, tem transporte pesado, grandes volumes de carga, transportar de uma antena, uma hélice eólica, você imagina o tamanho daquilo para ser transportado. Então, você tem, o transporte vai desde um parafuso até uma peça fantástica que precise de um planejamento todo especial. É, a questão da montagem da nossa usina nuclear, são peças que, de repente, caminham um pequeno trecho na rodovia e, dali, já vai para um barco para poder seguir para onde precisa. Isso. Como é que isso muda? Como é que isso interfere, Eduardo? Embora seja uma coisa aparentemente muito óbvia, na vida das pessoas, o que vocês pleiteiam? Eu vi você lá atrás, durante a pandemia, fazendo uma ação muito forte para que fosse entendido, não fique todo mundo em casa. Ok, todo mundo que pode ficar em casa, mas os medicamentos precisam continuar chegando, os alimentos precisam continuar chegando, e você fez uma ação no governo federal para conseguir que fosse entendido como estratégico. Mas o que isso muda no dia a dia das empresas? A gente vê empresas de aplicativo fazendo transporte de cargas agora. Como é que vocês veem essa questão? A gente, lá na empresa, a gente tem procurado usar esses aplicativos. Será que a gente está no caminho certo ou não? Porque a gente deixa os caminhões parados. Eu não preciso mais ficar rodando com o meu caminhão. Sob demanda, ele é contratado. Fala um pouquinho para a gente. O transporte é mobilidade e ele tem uma atividade dinâmica. Ela vai mudando, algumas coisas vão se transformando. Por conta da pandemia, conforme você lembrou no início, você lembra que aquela campanha do Fique em Casa e as pessoas ficaram em casa, nós mesmos aqui no centro da cidade não tinha nada aberto, praticamente nada. As pessoas ficaram em casa, continuaram trabalhando de casa, aquelas que podiam, quase todo mundo trabalhando de casa, outros receberam algum benefício, entrar de férias, várias formas que o governo proporcionou para que se pudesse superar aquele momento mundial de dificuldade. Mas as pessoas tinham que comer, se alimentar, comprar remédio. Tudo isso continuou funcionando. O ponto comercial, o comércio, a loja estava fechada, o escritório estava fechado, o supermercado muitas vezes fechado, ou pequena movimentação. O transporte de carga não parou um dia sequer. O de passageiro parou. O que levou várias empresas, inclusive do transporte de passageiros, metrô, ferrovia, ônibus, entrar em crises gravíssimas. O setor aéreo entrou em crise gravíssima econômica e financeira. O rodoviário de carga, por incrível que pareça, ele aumentou o seu trabalho. Porque se antes você saía com um produto, você faz o suprimento da indústria. Quer dizer, então a economia continuou produzindo. Pode ter diminuído alguma coisa, mas ela tinha que continuar produzindo, pelo menos, os bens essenciais. Então, os insumos eram transportados para a indústria. A indústria aprontava aquele produto, seja de consumo, ou seja, que devesse ir para outra indústria de transformação. Mas, falando de consumo, que dá para falar diretamente para a população, quando o produto saía da indústria, ele não era transportado mais para um centro, para um supermercado, para um centro de farmácia, distribuição de produtos, de medicamentos. Ele podia ir para esse centro, mas lá, o ponto de venda, na ponta, lá na cidade, no país inteiro, em todos os municípios do Brasil, aquele ponto de venda não estava recebendo mercadoria. Estava fechado. E aí teve o crescimento fantástico. Empresas que se capitalizaram, outras que começaram a operar com o trabalho do e-commerce. Então, inclusive com base na tecnologia, que a gente pode comprar qualquer produto facilmente. É óbvio que existe a limitação, às vezes uma pessoa ou outra tem dificuldade, mas você compra por aplicativo qualquer produto. E as cargas continuaram chegando nas residências. Hábitos que hoje, inclusive, continuam enraizados. Muitas pessoas, inclusive familiares, que a gente conhece, amigos, continuam nesse processo de compra. Muitas vezes não vão mais ao comércio. Gostaram, entenderam ali a comodidade para ele. Funciona ok. Os menos jovens, assim, têm aquele hábito de ir no comércio. E até movimentar a economia e a cidade. Eu acho bonito e tem que ser assim. Você tem que ir para a rua, tem que movimentar. Aqui mesmo no Sena Cidade, nós estamos em campanha para que as pessoas voltem a trabalhar no modo presencial para você movimentar a bares, restaurantes, o comércio em geral. Mas naquele momento, se criou um novo hábito, que foi de atender a venda em casa, o e-commerce. E aí vem a outra pergunta que você fez. Nós temos as empresas, elas têm, óbvio, elas têm uma estrutura de grandes veículos para fazer o transporte nas grandes distâncias, que é o interestadual, ou intermunicipal mesmo. Depois você chega no centro logístico e você rearruma a carga e divide em pequenos veículos para que você possa chegar ao ponto comercial e até mesmo hoje ao trabalho do e-commerce, na residência da pessoa. Nesse momento, também com base na tecnologia que nós temos do Uber, dos aplicativos, se começou a desenvolver o transporte por aplicativo. Então, as pessoas que estavam desempregadas, que antes faziam o transporte de Uber, as pessoas pararam de circular. Então, quem tinha o Uber e o próprio táxi, o que eu vou fazer? Aí começou a se encontrar um novo caminho de adaptação e criatividade do ser humano. A gente tem que sempre valorizar isso, embora possa prejudicar um tipo de... Um segmento ou outro. Um segmento ou outro, mas a criatividade do ser humano é fantástica. Então, as empresas começaram a contratar o próprio aplicativo para fazer a última milha, como se disse. E aí você fala, ah, mas isso aí está concorrendo com as empresas de transporte? Está. E houve uma época que nós tentamos, houve uma tentativa lá, não, vamos regulamentar isso, temos que proibir. Só. Proibir é difícil, porque é um hábito que já está crescendo na população. A tendência. A tendência. A gente pode criar regras para procurar proteger, inclusive, o próprio dono do produto que está sendo transportado para ele. No caso de um acidente, de um roubo, como é que ele vai ser protegido? Assim como tem outras atividades, quando você coloca uma van, se ela não está regularizada direitinho, se houver um acidente, as pessoas, ninguém vai ser indenizado ali. A mesma coisa uma carga que é roubada de um automóvel. Então, vários pontos desses precisam ser regularizados ainda, regulamentados, para se criar segurança para o próprio consumidor. Mas, sem dúvida nenhuma, essa forma de você transportar para o aplicativo veio para ficar. É muito difícil mudar isso. São um reordenamento dos negócios e isso é meio que constante e importante que ele seja a cada momento mais veloz. veloz esse processo de mudança porque isso mostra que a sociedade está ativa e que as coisas estão funcionando. Você sabe uma coisa, Rebose, que eu ouço desde sempre, já escrevi sobre isso, a questão... E te entrevistei até quando eu escrevi para o Jornal do Brasil, na minha coluna. Rebose, me conta isso aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os modais que a gente, como brasileiro, ouve muito. Não, o Brasil é um país rodoviário. A gente perdeu aquela construção que Mauá fez lá atrás do país com mais ferrovias do mundo e hoje nós somos rodoviários porque o fabricante do caminhão A, do caminhão B, fez lobby. Rebose, onde nós estamos hoje de verdade? Qual é a verdade sobre a logística, os modais no Brasil? Bom, primeiro, como representante do setor de transporte rodoviário de cargas, eu te falo que, às vezes, as pessoas me perguntam, você não tem receio que os outros modais cresçam? Eu falo, não. Nós queremos que os outros modais cresçam. Por quê? Se você tem uma economia pujante, você precisa dos melhores modos possíveis de se fazer o trabalho necessário. Então, o Brasil hoje tem, embora você fale, ah, o Brasil é um país rodoviarista. Não, o Brasil tem muita rodovia. São 1.800.000 quilômetros, mas só de rodovias. Só que desses aí, cerca de 12% é pavimentado. Você vê só aqui, como é que nós estamos defasados. Eu não tinha essa noção. São 12% só? 12%. E se você olhar as rodovias, a qualidade delas, você olha aqui a qualidade das rodovias, 64% das rodovias, as concedidas, são consideradas boas. Mas concedido, o pressuposto deveria ser 100%. Deveria ser excelente. Você paga pedágio. Então, deveria ser 100%, mas apenas 64%. Das públicas, apenas 23% são consideradas boas. Entendeu? Então, você vê como é que é ruim. A infraestrutura do nosso transporte, o rodoviário, também é ruim. Eu vou chegar lá nos outros modais, mas também é ruim. Então, você pega no quadro geral, nós temos o quadro geral aqui, que dá... Cadê aqui? Eu estava aqui. Apenas 32%. Se você considerar todas as rodovias concedidas e públicas, apenas 32% são consideradas boas. Então, você olha como nós temos rodovia ruim. A gente se acostuma com o ruim, né? A gente se acostuma, mas a vítima... Eu não tinha noção desse número, mas eu estou lembrando aqui, rodovias que você passa e dali a pouco um buraco, papá! Aí você fala, caramba! E é o buraco apareceu debaixo do carro? É o problema do buraco. Esse é o que você vê mais fácil. Mas é a falta de sinalização, a falta de sinalização vertical e horizontal que mata mais do que o próprio buraco. Entendeu? Você tem os trajetos, a geometria das rodovias, algumas são muito antigas, com curvas que causam acidentes. Nós temos, inclusive, pesquisa que aponta onde são os pontos negros das rodovias nacionais. Então, nós temos um sistema rodoviário ainda muito carente. A gente se acostuma. Eu falo assim, a gente nunca acostuma, né? Porque a gente... Ah, eu vou para tal lugar, sempre me acostumo. Mas a pessoa que se torna vítima, e por isso que nós temos um alto nível de vítimas, elas jamais esquecem, tá? E não se acostumam jamais também. Porque morrem pessoas nas rodovias ou ficam com problemas físicos, etc. Então, agora, o rodoviário, por isso que eu falo, nós temos aqui um Brasil com 8 mil quilômetros de costa que a cabotagem tem que se desenvolver. Nós não podemos continuar tendo toda essa costa nossa e continuar priorizando o transporte rodoviário como é hoje. Nós temos, como você falou, Visconde de Mauá, as ferrovias. Nós temos que investir em ferrovias para transporte de cargas e de passageiros. Tem que crescer isso. O modal aéreo já é diferente porque o aéreo é de valor agregado. Tanto o passageiro que se utiliza do modal aéreo como a carga que é utilizada também, são valores agregados, diferenciados. Mas onde tem transporte em grande quantidade, por exemplo, o agronegócio, você transportar grão de caminhão, você é de convicção em grandes distâncias e que tem uma perda enorme até no próprio trajeto. Você fala que 10% da soja vai ficando no caminho. Então, a gente tem que ter o modal... E 10%? A empresa que tem 10% de lucro líquido, você fala, putz, você está muito bem. Se o cara perde 10%... Não é o país que perde, porque isso entra no preço. Tudo isso entra no preço. O Brasil perde competitividade. Tudo que se perde, alguém paga. Você encarece no preço, porque o outro tem que ficar mais caro, porque você perdeu 10%. Tem que compensar. A gente falando do arroz, o arroz não pode ficar mais caro. Porra, ao invés de pagar 25%, você pagar 27,50% faz diferença. Para muita gente, faz uma boa diferença. Isso. Então, os modais, eles têm, o Brasil tem que ter, os demais modais, principalmente no que eu falo aqui, no ferroviário e no marítimo, a rodovia do Maxi fala, tem que ter seu desenvolvimento incentivado sempre. Isso nós somos... A gente cobra isso para o sistema de transporte, a gente cobra isso às autoridades. A gente não quer proteger o rodoviário. Porque se o Brasil crescer, você pode até perder relativamente a sua participação. Embora, lembrando sempre que o rodoviário vai estar sempre entre todos eles. Você pode perder até relativamente o percentual. Nos Estados Unidos, o rodoviário representa 40%, mais ou menos. Aqui, que são países continentais. No Brasil, 65%, 65%, 70%. Então, é um percentual muito mais agressivo. Mas se você tiver a economia que funcione de forma mais adequada, você tem aquele país mais competitivo e não no local que a gente está lá embaixo, no índice de competitividade, econômico, e nós vamos crescer em termos absolutos. Pode perder no relativo, mas cresce absoluto. O que nós todos queremos é que o país cresça com ordem para ter progresso. Isso é o que a gente quer. A gente não quer proteger nichos de mercado. Muito oportuno o que você está dizendo e a gente fala aqui, volta e meia, nós precisamos saber quem nós estamos elegendo. A gente tem que parar o reboso de eleger o amigo do bairro. Aquele que é um cara gente boa, que a gente toma café, que a gente bebe cerveja, conta piada. Ele tem que ter algo a mais agregado na capacidade dele de realização, no conhecimento, na articulação para poder fazer o que a gente precisa que seja feito. Eu tive agora, há pouco tempo, em Atlanta, e as ruas, as rodovias de concreto. A gente sabe que fazer uma rodovia de asfalto tem um custo e fazer de concreto tem outro custo. Mas a de concreto, olha lá quanto tempo ela dura. Qual é o amigo do bairro que vai entender a diferença entre a de asfalto ou a de concreto e falar assim, não, mete aí a máquina, arranca, passa um asfalto novo. Amigo, não tem base. Se não tem base, esse asfalto a vida inteira vai estourar e vai afetar o caminhão, vai afetar o carro, vai ter acidente, vai atrasar, vai consumir mais combustível. A gente está falando de uma transição energética. E os congestionamentos, como é que a gente fala de transição energética que permite que congestionamentos no nível que nós temos no Brasil continuem acontecendo? Então, é bem por aí. A gente precisa entender melhor como que é esse processo de transformação e onde que nós, sociedade civil organizada, podemos contribuir, seja apontando. Teve uma startup aqui que falou assim, Ricardo, a gente faz um tipo de comunicação por Lora, eles estão no Centro de Operações da Prefeitura, no Cor, participaram lá de uma competição, ganharam, estão lá dentro, falaram, eu posso fazer a medição da vibração dos veículos na rua e ali entender quais são as que precisam de melhoria só com dados, ninguém precisa me responder e nem eu mandar ninguém para a rua. com dados que nós recebemos, nós podemos fazer isso. Quem sabe a gente não possa pegar alguns pontinhos desse e ir somando, de repente, a CNT, não sei, ter, falar assim, legal, gostei dessa tecnologia, traz para cá, nós vamos distribuir aqui em alguns carros pelo Brasil e vamos ter essa informação para apontar melhor em tempo real. Você sabe que você falou da CNT, nesse assunto de você medição e pesquisa, esse ano nós estamos realizando a 27ª Pesquisa Nacional de Rodovia, aquilo que eu mencionei agora há pouco. Antes, nós tínhamos os técnicos que iam pesquisar, eles saíram de carro, vários carros pelo Brasil e anotando uma placa, uma sinalização, hoje são veículos que rodam, ele já vai rodando e já vai trazendo todos os dados para onde ele passa, quer dizer, muito mais rápido, muito mais seguro. Parecido com aquele Google, né? Exatamente, é tudo isso aí. Mas a gente tem um problema no Brasil que a gente não vê, você vai lá quando você, primeira vez que eu fui adulto já, você vai lá nos Estados Unidos, você vai lá em Orlando, então você chegava lá, já tinha projetado todas as rodovias, as vias projetadas que depois iam ser construídas, tudo aquilo planejado, né? A gente tem aqui um problema muito grande que eu vejo, nós temos mandatos de quatro anos, com a possibilidade de uma reeleição, mas os nossos políticos, eu não estou criticando nenhum, estou falando assim em tese, eles têm um mandato, você vê, ele entra no primeiro ano, fica dois no meio e tem o último, tá? Então ele tem pouco tempo para realizar coisas, tá? Então, e nós temos aqui uma falta de respeito com as leis de Estado, Então você não poderia ter projetos, é lógico, pode ter um ou outro projeto de governo, são pontos mais que você pode realizar dentro do curto prazo, do mandato de quatro anos, ou até de manutenção, mas os grandes projetos que o Brasil precisa, o Estado precisa, a cidade precisa, são projetos de Estado, tá? Então se você, o candidato político, seja um prefeito, um governador, um presidente, ele está olhando já a próxima eleição, ele quer fazer tudo aquilo rápido que ele possa, que possa aparecer, ou para ser reeleito, e a gente não pode continuar assim, não pode, nós fizemos aqui o PELC, Plano Estratégico, Logístico de Carga, do Estado do Rio de Janeiro, que começou aqui nesta casa, na Ação Comercial do Rio de Janeiro, tá? Foi na época do governo, o secretário era o Júlio Lopes, o governador Cabral, mas foi criado aqui com o investimento do Banco Mundial, você obteve um valor para fazer um grande estudo aqui, tá? Na época do Delmo Pim, que você conhece, o secretário de Transporte, depois foi secretário, você desenvolveu todo um trabalho que é o PELC, RJ, 2045, traçando toda a logística de carga do Estado do Rio de Janeiro, porque nós temos aqui dois grandes, três portos grandes, temos aeroportos importantes, temos rodovias, temos ferrovia, e estamos no centro da região sudeste, estamos no meio do Brasil, no meio do Brasil. No centro de consumo do país, no centro de consumo da América Latina. Exatamente. Então, se criou o PELC, aí eu falei, o PELC ficou pronto, ele iniciou aqui dentro, as 300 oficinas que foram realizadas por todo o Estado, depois ele foi lançado aqui e foi concluído aqui dentro, a entrega, tá? E, desculpe, e virou o quê? Sumiu. Ele não está tendo continuidade. Aí, a ideia do PELC era você ter a gestão privada e pública para que saísse com as entidades, ação comercial, Feitrascarga, Fijam, Fecomércio, todo mundo dentro ali, trabalhando junto com o poder público para que tudo aquilo que foi estabelecido a médio e longo prazo fosse implantado. Não vai ser com apertar o botão, um estalário de Deus, que você vai desenvolver uma rodovia, uma ferrovia. Aquilo tem que ser paulatino. Então, acho que os maiores problemas do Brasil é esse, que você tem a exigência a curto prazo e isso você não realiza grandes coisas. Você está vendo porque que eu volto e meio eu falo. Nós temos aqui uma equipe muito bem preparada na associação comercial, nós temos pessoas extremamente capacitadas, interessadas em fazer esse processo de mudança, mas nós precisamos de mais braços. E você não vai mudar a sua realidade se você ficar só assistindo esse podcast. Faz parte do processo de mudança, mas você precisa participar. Então, vem pra cá porque nós precisamos desses braços para poder fazer esse processo de mudança, não é não, Rebuse? Sim. E, Rebuse, a pergunta talvez mais difícil, como que você vê caminho, porque está estabelecido, o mandato é de quatro anos, com possível mais quatro anos para o executivo, para o legislativo, ele pode se perpetuar ali. Mas como é que você vê fazer uma ação dentro do cenário atual que a gente possa colaborar? É só nós aqui nos juntarmos como sociedade civil, trazermos mais gente para essa mesma composição de patos selvagens, de marrecos, voando de forma organizada para a gente alcançar o objetivo? ou é trabalhar nessa mudança? Ou trazer mais gente, quem está lá sentado, falar assim, vem pra cá, você não precisa de mais do que quatro anos até porque você não quer ser político. Isso. Vem pra cá, passa quatro anos fazendo o que precisa ser feito. Será que é isso? Qual é o caminho? Aponta um lado. Eu vejo o seguinte, Ricardo, tem pessoas, e eu não estou criticando quem é de uma forma ou de outra, tem as pessoas que têm um objetivo focado muito em realizar um negócio, em crescer, em ganhar recursos, em ter mais poderio financeiro, e dar tranquilidade para a sua família, ou ter mais luxo, ou qualquer coisa assim. São pessoas capacitadas e escolhem a oportunidade da vida dessa forma. Outras têm esse objetivo empresarial, de crescer, de empregar. Eu fico muito orgulhoso quando você pega, você vê um quadro de funcionários, você faz uma reunião com a sua equipe, você faz uma festa de final de ano e você vê as pessoas ali ao seu lado, você formando pessoas, formando famílias. É muito bacana isso, muito importante. E tem pessoas que pegam ou todo o seu tempo, ou parte desse tempo, e se dedicam à coisa comum. E eu acho que, é lógico que você não vai exigir que todo mundo faça isso, mas algumas pessoas têm essa característica. E eu, modéstia à parte, eu tenho, porque eu me dedico muito à coisa pública. E vejo outros, você também aqui, vejo outros aqui na nossa casa, o presidente, agora Josier, estava lá tranquilo, a gente foi convocado para assumir a presidência, estava fazendo um trabalho brilhante, coisas importantes para o Rio de Janeiro. E muitas vezes você faz coisas que as pessoas nem sabem o que você está fazendo. É verdade. E ninguém nem imagina o que alguém fez para não deixar chegar naquele ponto em que chegou. Eu falo isso lá na INTC, a gente está, às vezes, o pessoal pergunta, o que a INTC faz? O que a federação faz? Olha, tem muita coisa que eu faço que você vê, mas a maioria você nem vê, você nem percebe. E não percebe porque está funcionando. Se não funcionar, se você percebe. Se der um problemão, você vai ver e vai vir cobrar. Mas aquilo ali é no dia a dia. Semana passada, nós tivemos, na sexta-feira, um grande encontro sobre segurança pública no Rio de Janeiro, lá realizado um sindicato que faz parte da base da federação. Tivemos lá várias entidades representando, que representavam os setores, supermercados, distribuidores, transporte, logista, tudo isso é para uma indústria. E, ao final, fizemos uma carta que está até circulando, dando um eco importante. A gente pediu não basta. Então, nós temos, a gente foi para essa área de segurança por conta do roubo de carga que o Rio de Janeiro vem liderando, às vezes, alguns anos diretamente com o número absoluto, hoje em relativo, mas a região sudeste, onde mais se rouba a carga. Então, você tem, nós atuamos, atuamos, aí você pega, emprega tecnologia, emprega várias formas de você controlar, seja arrastreamento, seja blindagem, blindagem de aço, blindagem elétrica, você vai inventando coisa para proteger aquela carga. Mas não é isso que resolve. Isso aí você está criando paliativos para poder funcionar. Instrumentos e ferramentas. Por que eu estou falando isso? A sociedade tem que se movimentar. A sociedade organizada tem que se posicionar. Muitas vezes, ela fica com receio, determinada entidade, ah, eu não vou falar isso aqui não, porque eu vou magoar lá o gestor, o prefeito, o governador, ele não vai gostar. Gente, é lógico que você, tudo você tem a forma de falar, mas a gente tem sim, e a base nossa é o legislativo, porque quem atua ao lado foi eleito para legislar e criar as condições de organização social é o legislativo. O executivo, ele cumpre aquilo que a lei permite. E o judiciário julga quem comete coisas que saiam da lei. Da lei. Da lei da regra. Exatamente. Então, nós temos que ter o legislativo forte, temos que cobrar, temos que fazer reuniões, entendeu? E aí, com o legislativo ao nosso lado, também participar dos fóruns. Aqui na legis, nós temos vários fóruns, inclusive o fórum de logística e transporte, quem criou fomos nós, quem não existia, para poder debater assuntos ligados ao transporte e logística, como todos os outros, estão te respondendo. Qual é o caminho? O caminho é, você está falando agora com os seus, as pessoas... nossos assistentes aqui, tem que participar. Se você mora num prédio e não participa, você tem dez moradores, só dois vão às reuniões, os dois vão resolver por você. E você só vai pagar a conta e tchau. Vai pagar a conta. E é assim que nós estamos. A sociedade civil, ela tem que se conscientizar que ela é importante nesse papel para defender tudo que é tudo. É a calçada, é o coitado ali das pessoas que estão na rua sem residência, sem teto, como é que você resolve aquilo. Eu acho que tudo que você pensa, eu acho que você vê que tem solução. O que falta muitas vezes é uma vontade política maior e é óbvio, que sempre envolve o lado econômico, mas a gente tem que atuar em sociedade e representação. O engajamento, né, Rebuse? Do contrário, a gente fica pensando muitas vezes, não, olha, a minha operação está funcionando super bem, eu estou despontando. Amigo, você não vai bem sozinho. Você vai bater num teto. Exatamente. Então, você cresce como cluster. O seu grupo, o seu ecossistema te dá a condição de crescer. Porque se você acha que cresceu o suficiente para ser um grande transportador de cargas no Brasil, você está perdendo uma oportunidade que tem transporte no mundo inteiro para se fazer. Exatamente, é. E aí, Rebuse, eu vou passar para a questão do transporte aquaviário, do ferroviário, que você falou muito bem, a cabotagem, ela vai precisar fazer essa última milha com o rodoviário, seja com caminhões pesados ou não. Agora, em agosto, nós teremos uma conversa com um grande amigo que opera essa parte de agronegócio lá na Amazônia Legal, no Mato Grosso. E ele falou para mim no outro dia, ele falou, Ricardo, tá bom, eu vou aí falar porque vocês comem a soja que eu produzo. Então, faz sentido eu estando aqui em cima, operando nessa parte aqui de cima, falar no Rio de Janeiro. Falei, cara, faz todo sentido você falar no Rio de Janeiro porque isso aqui é uma plataforma do Brasil, a gente está se preparando aqui, nos disponibilizando a sermos essa plataforma do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Então, evidente, queremos desenvolver o Estado, a cidade e o Estado do Rio de Janeiro, mas também a gente se interessa em desenvolver o Mato Grosso, mais ou menos como você está dizendo, que tudo é importante nesse processo da logística. O Brasil todo é importante porque o Rio de Janeiro sozinho não é nada. Então, eu falei, vem conversar com a gente. Ele falou, é inconcebível. Eu, no outro dia, estava discutindo como é que eu levaria uma carga para Santos e ficou mais barato eu levar de caminhão do que de trem. Não faz o menor sentido eu me mordi e mandei a carga de caminhão para Santos. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, fala um pouquinho, eu sei que o seu foco é o transporte ferroviário, é o segmento, não dá para a gente abraçar tudo, né, Rebúzio? Isso. Mas aqui na Associação Comercial você é logística de uma forma mais ampla. Fala um pouquinho desses outros modais, como é que poderia, por que a gente não está trabalhando o porto de Itaguaí como o seu Eliezer falava, garoto? Aquilo ali eu fiz, é o melhor porto do hemisfério sul do planeta. Por que a gente ainda não está vendo isso? O transporte rodoviário de cargas, muitas vezes, ele tem um custo menor pelo alto nível de competitividade que tem. Então, nós temos no Brasil inscritos na Agência Nacional do Transporte Terrestre, a NTT, são 170 mil empresas. Então, é diferente do setor de passageiro, passageiro é concessão, assim dentro do município, dentro do estado e a nível federal. O rodoviário de cargas, não, o rodoviário de cargas é BID, é listação. Então, é serviço e contratos que você faz de curto, são contratos muito longos, então você tem um preço altamente competitivo. é diferente. O transporte ferroviário e o marítimo tem menos competição. Então, os preços, às vezes, você tem um custo mais elevado porque procura-se, realmente, se compensar todo o custo na sua planilha. Nós temos as ferrovias que são operadas por concessionárias, mas são ferrovias exclusivas. Na Alemanha, eu tive há dois anos lá, as ferrovias, elas têm multiuso, são várias empresas de companhias, de frotistas, de trem, digamos assim, que operam a mesma ferrovia e utilizam o espaço do tempo. Aí você vai chegando a um grau de competitividade. Aqui, como nós temos pouca oferta, as próprias ferrovias vão ficando saturadas, o preço dela está ficando mais alto. Então, você tem esse tipo de dificuldade. agora, eu acho que a tendência natural é que se incentive o transporte de cabotagem e acontecerá. Se tem transporte de veículo zero, por exemplo, se o transporta em Cegonhas, você poderia muito bem transportar em veículos, navios, rolo-rolof, que saia daqui até Recife, por essa nossa costa toda. e o caminhão faria o complemento rodoviário. Mas isso aí é política de Estado. Você tem que depender realmente de incentivos. Você imagina qualquer investimento que se faça na área de transporte, os investimentos são altíssimos. Você não compra um caminhão. Desculpa. Se você for uma empresa, você vai comprar 20 caminhões? É pouco. 100. Então, cada caminhão é um milhão. Entendeu? Então, são investimentos altos. O próprio investimento em uma ferrovia é elevado. Então, por isso que eu falo, todo esse planejamento não é com estalar de dedos. Tem que se planejar onde se quer chegar a médio e longo prazo. E para o Brasil mudar a matriz de transporte, tem que ser um planejamento de Estado a nível nacional. Não é eu quero ter uma ferrovia. Não é assim. O caminhão ainda chega mais fácil. Você pega uma estrada ali e vai embora para lá. Mas o transporte ferroviário e marítimo, você precisa de investimentos maiores. Você sabe, Rebúzio, sem te cortar, você falou que o caminhão chega a qualquer lugar, de repente você tem um 6x6, um caminhão traçado, como a turma gosta de falar, e ele consegue, sim, passar por trechos. Você deu esse número que, em média, você tem 30% só das rodovias aceitáveis no país e 85% não, 86% não pavimentadas. E o cara vai pegar um trecho. Como eu ia, às vezes, para Aracatuba, para Santo Antônio da Aracanguá, você chegava de avião em Aracatuba, pegava o carro e pegava duas horas de estrada de chão para chegar na propriedade. Duas horas de estrada de chão. Você vai andar 30 por hora ali, 20 horas, e o teu carro está se desgastando, se acabando. Sim, sim, é um custo Brasil como um todo. Eu te pergunto, tem esses números, a CNT, tem esses números ou poderia ter esses números compilados para que, em um outro momento, a gente pudesse trazer esses números à mesa? Eu até, por exemplo, nós temos lá, a CNT tem mais de 500 estudos de pontos de risco, de condições de rodovia, tem pesquisa ferroviária, tem pesquisa aquaviária. Nós temos vários estudos, nós podemos depois explorar mais essa área falando todos os modais. Você quer ver uma curiosidade? Eu estava em uma reunião em São Paulo semana passada e estava lá o empresário, o grande empresário lá da região do norte. Então, ele tem a empresa, a empresa de caminhão rodoviário, a origem dele, tem chata, ele tem fábrica de chata, ele tem um estaleiro lá para produzir, são investimentos elevadíssimos, tem altos índices de roubo de carga lá, está de chata, também lá na região norte. E hoje, com o problema, o excesso de chuva no sul, lá está sem chuva. Então, o calado do rio baixou, então está impedindo que você exerça o seu trabalho de forma natural lá. Isso está agravando seriamente o transporte lá, tem que fazer dragagem, tudo isso. Então, você pega um país do nosso tamanho, são características, você tem em determinadas regiões, que afetam a estrutura econômica, você não está nem percebendo isso. Outra coisa, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o problema seríssimo dos aeroportos, você acompanhou aqui, o aeroporto de Santos Dumont, altamente demandado, parecia, o pessoal brinca, de forma pejorativa, não falo assim, mas de tal volume de pessoas no aeroporto, parecia uma rodoviária de tanta gente que tinha lá, com oito fingers apenas. Então, era uma multidão de pessoas e o Galeão, ocioso lá, entrega as moscas. É, o Alexandre, a Xangir, esteve hoje aqui conosco. Esteve aqui, o Chico, com ele. Nós fizemos um trabalho, naquela ocasião, se importou um grupo de trabalho, na época, era o José Antônio Nascimento Brito, José, que era o presidente. Isso, para apoiar o Rio Galeão. Nós fizemos um trabalho grande nisso, eu representei a CRJ nesse grupo, o Delma fez comércio, tinha lá também o Hilley, pelo estado do Rio de Janeiro, o senador Portinho participou ativamente, começamos os debates lá, para a gente poder, não é fechar o Santos Dumont de jeito nenhum, mas é botar regra. E o prefeito Eduardo Paes, quando entrou, entrou de forma bastante firme e se estabeleceu um limite de passageiros no Santos Dumont, que hoje está confortável de novo. E você olha lá, com grande alegria, que a gente vê o aeroporto Galeão, voltando a ter voo internacional, voltando a ter movimentação nacional, voltando a ser um hub, que ali é um hub aéreo. Estou dizendo isso por quê? Você vê quantos problemas o transporte tem, seja lá no norte e a falta de chuva, que o rio fica impedido de ser utilizado de forma adequada. Você tem o problema do aéreo, que você, falhas aqui no processo de concessão de aeroportos, e eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma briga intensa aqui, porque você pensa, um aeroporto briga com o outro. Definitivamente. O Guarulhos lá brigava com o Galeão, eu não queria que o Galeão revitalizasse. Nem Brasília queria, nem Confins queria. E a gente tem Cabo Frio, e a gente tem, que não faz carga, mas tem Jacarepaguagem. Todos os modais, todos os modais de transporte, carga de passageiro, é uma atividade extremamente dinâmica, e se você for puxando, se você trouxer aqui, colocar uma mesa aqui com quatro, cinco especialistas, cada um vai trazer uma rede de situações que você vai despertar o interesse. E para até provocar isso, uma pessoa que também, aliás, também não, uma pessoa que é um grande técnico, que é o Delmo Pinho, eu não sei se você já fez entrevista com ele aqui. Não, mas estou louco para fazer. Ele é uma pessoa ultra capacitada, porque ele, além de ter sido secretário, ele participou do projeto Galeão, do novo Galeão, então ele foi subsecretário há muitos anos aqui, secretário de transporte, já consultou e conhece muito de transporte. Uma memória fantástica, e ele pode te trazer, fazer com você aqui uma conversa, um bate-papo, com todos os modais. Excelente. Uma pessoa que pode trazer bastante conversão para você. Rebus, você está falando em informação. A informação, a forma de conceber informação no mundo mudou. e hoje, eu estou, eu assisto YouTube, e eu assisto o que eu quero da forma que eu quero. Então, eu selecionei quem que eu confio para ouvir, e ali eu ouço. Como é que você vê, assim, essa condição de levar a informação adequada às pessoas para que eles consigam participar? É lógico que ele vindo e participando aqui da associação, ele recebe na veia a informação como ela é. E volta, nossa, eu estava pensando completamente diferente. Não, mas eu ouvi da boca do Alexandre. Não, eu ouvi da boca do Josier, do Rebus. Mudou para mim a minha visão de cidade, de estado. Está mudando a minha visão de mundo. porque tem muita fake news. As pessoas, o Rebus, eu fico impressionado. Com vontade de falar alguma coisa, fala qualquer coisa, sem o menor nexo de nada. Nem que ele venha a se favorecer. Você olha e fala, você se favoreceu? De que forma? Com essa informação? Da onde você tirou isso, cara? Você está criando uma dificuldade. Na sociedade, você está sendo danoso para a sociedade. Então, esse é um pouco do papel que a gente busca fazer aqui, que é levar a informação nua, crua, da forma como ela é, para que as pessoas consigam fazer o seu juízo de valor dessa visão de mundo, dessa visão de cidade, do seu bairro. E ali, sim, consigam começar a participar de forma mais efetiva nesse processo de mudança. Eu acho que é um pouco assim, a gente levar isso que você está fazendo agora, que eu não tinha a noção do que você está dizendo, meu segmento é engenharia, mas são números assim. Eu vou te confessar que o que eu mais me assustei foi os 14% de pavimentação que temos no Brasil. 12. 12. Então, estou mais impressionado até do que estava alguns segundos atrás. É, porque a gente rola aqui pela região sudeste, é uma situação entre as privilegiada, mas o que se tem de rodovia, isso é 1 milhão e 700, quase 800 mil quilômetros de rodovia, 100 e poucos mil, dá 12% até aqui. Nós temos aqui a pesquisa, cuidado aqui. E aí a gente vê as discussões das sucro-alcoleiras, né? Essa aqui foi a 26ª pesquisa. 1 milhão e 720 mil, 909 quilômetros total de rodovias no Brasil. Rodovias pavimentadas, 213 mil e 500, ou seja, 12,4%. Quer ver aqui outra coisa? Não pavimentadas, 1 milhão e 350 mil quilômetros. Rodovias planejadas, que foram planejadas, 157 mil, que estão planejadas, 157 mil. Rodovias federais, 65 mil e 800, estaduais, municipais, 147 mil. Rodovias federais duplicadas, você vê só, nós temos rodovias federais duplicadas, apenas 7 mil e 221 quilômetros. Entendeu? Das rodovias federais, são 66 mil quilômetros, apenas 7 mil são duplicadas, ou seja, as rodovias simples, que são alto risco de acidente. Simples é aquela mão e contramão. Mão e contramão. 54 mil e 426 quilômetros, representa 87%. E em duplicação, nós temos hoje 1.168 quilômetros. Isso aqui é pesquisa oficial, a 26ª, agora está fazendo a 27ª. Então, você vê, aí você sai daqui, não sei se você, eu ia muito para o Espírito Santo, ia daqui a campo, às vezes. Eu tenho família em Vitória, em Vila Velha. Aquela rodovia ali, rodovia da morte, e você tem um alto trânsito, hoje em dia não melhorou muito, tem poucos trechos ali, que estão ainda, que não estavam duplicados, mas aquela rodovia, quando você entrava, assim, como tinha muito caminhão, que é 101 norte, você parecia um trem de caminhão. Um carro não passava, não consegue ultrapassar. Motor mil, então, esquece. Então, os acidentes, a pessoa ficando impaciente, ali entre vários caminhões. Passar 15 minutos, meia hora, uma hora, ele fala, chega. Aí vai, aí causa os acidentes. Nós tivemos um acidente gravíssimo, aqui no Arco Metropolitano, que não está concluído ainda, você tem só o trecho, entre a Dutra até ali a Rio Petrópolis, a BR-040, está duplicado, ali está normal e agora foi concedido também nessa concessão nova. Mas o outro trecho, uma pista simples, ano passado, coisa de um ano e pouco atrás, morreu a família inteira, entendeu? Um acidente que a carreta vinha andando, estava filmada, ela foi, vinha uma carreta em sentido contrário, pista simples, ela teve que sair um pouco porque a outra estava invadindo do lado de cá, ela se foi para a direita, quando ela foi voltar, tinha um desnível do acostamento, aí o caminhão perdeu o equilíbrio, e aí fez um L e bateu, matou a família inteira, entendeu? Então, a rodovia é um negócio gravíssimo, entendeu? Gravíssimo. Então, nós temos que ter, sim, uma cobrança muito forte em cima das autoridades para que você melhore as condições das nossas estradas e outros modais também, né? O Rebus, eu acho que a gente discute muito em cima de números, você trouxe números que ajudam a formar essa opinião, isso é muito importante, e eu acho que a gente fica com uma missão, né? Sim. De trazer mais alguns números para olhar de uma forma geral, e eu vou te trazer uma informação, conversando com esse amigo que está no agronegócio lá em cima, no Brasil, ele falou, Ricardo, você sabe qual é o problema? A ferrovia que saía de lá, ela foi concedida para uma empresa e a obra de construção foi para outra. Resultado, não foi o melhor caminho. Isso. E tem trechos que se a composição passa mais do que 10 km por hora, ele virá aqui e vai explicar isso tudo. Se a composição passa mais de 10 km por hora, a composição tomba. tomba por conta das curvas. Certo. Então, é impossível, ele não consegue dar maior velocidade e produtividade. Consegue. Então, são questões que a gente precisa discutir para que esse Brasil mude. Então, talvez se você trouxesse esses números, olha, o rodoviário é assim, o transporte por cabotagem é assim, o ferroviário é assim, se houver investimento aqui, melhor assim. Pensando de uma forma global. O ferroviário, esse tipo de investimento, esse tipo de monitoramento, esse tipo de cobrança, porque também cobrar o impossível, você não consegue. Simplesmente, você não vai ter resultado. E no rodoviário, dessa forma, olhar o custo da saúde, porque como é que acontece? Como é que uma pessoa sai do Nordeste de ônibus e vem parar no Rio de Janeiro? Como é que ficou a saúde? Como é que está a saúde, a qualidade do ar dentro desse ônibus? Ah, tá, o Covid, aí as pessoas não podem circular. Não, mas a secretária de casa vem no ônibus e se contamina dentro do ônibus. Por quê? Porque a qualidade dentro do ônibus está diferente do que as nossas normas determinam. poxa, como? Você quer ver um problema aqui de mobilidade aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro? A gente ouve toda hora, a gente ouve que o serviço prestado pela Supervia é péssimo, né? O transporte de trens, que já transportou mais de um milhão de pessoas dia, hoje em dia transporta 300 mil. Quantas vezes você ouve de manhã na rádio que roubaram os cabos? Aos montes. Então, como é que você pode que uma concessionária... Eu falo com a rádio assim, conta a novidade, porque essa daí eu estou ouvindo todo dia. Então, você pega, você vê a falta de presença do poder público, autoridade policial, do poder público de prender, não adianta você prender, você tem que prender e tirar de circulação. Se você prender e soltar, ele volta a fazer o que ele estava fazendo antes. Sejam os ferros verdes que comprem os cabos, né? Então, a gente, os problemas, eu falo assim, os problemas são conhecidos. As pessoas conhecem os problemas. Não precisa ser eu, você, não. Qualquer cidadão sabe qual é o problema. O usuário lá do trem, ele sabe qual é o problema. Entendeu? Só que ele está vendo ali e ninguém faz nada. E tem uma hora que quem tem que fazer é o poder público, é autoridade, é poder policial e a lei para poder punir. Não adianta você prender e soltar. Então, eu digo assim, estou falando assim de tom geral, como é importante, você está falando da qualidade do serviço prestado pelo ônibus em longa distância, se você tem um ônibus que esteja em situação confortável, ele para em pontos adequados. Você tem, é lógico, A coisa funciona, a América funciona assim? Funciona, então, o mundo inteiro funciona assim. Agora, se você não tem o exercício adequado do poder público, porque você é individual, você não tem como fazer. Nós não podemos, como é que eu vou policiar, como é que eu vou, então você vai. Eu vou ser o chato do ônibus, né? Você vai ser o chato do ônibus, você vai ser o chato que vai perturbar o político, o gestor público, agora a gente tem que ser chato. O Rebúzio, o Luiz Paulo estava aí hoje. Isso. E eu era bem novo, eu acho que o Luiz Paulo ainda tinha cabelo preto, e aí ele falou assim, eu falei, fiz alguma reclamação com ele, ou alguma consideração num curso que eu estava fazendo na Conrad Adenauer, há 20 anos atrás, sei lá, e ele falou assim, você está reclamando do quê? Você não está no Conselho de Jovens lá da Associação Comercial? O que você tem feito? Aí eu falei, um monte de coisa, um monte de coisa não é resposta. O que você tem feito? Quem que você tem chamado para junto, para colaborar nesse processo de mudança? É isso que a gente está falando ali com eles. Você precisa estar aqui, porque eu tomei esse tapa e acordei. Não que eu esteja conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer, mas é a cota que eu consigo contribuir com a sociedade, é essa. Vem contribuir com a sua cota, porque você vai transformar a sua realidade. Você não pode ser o chato do ônibus, você não deve ser o chato do posto de gasolina. Nossa, vai ficar milionário para o frentista. O frentista fala, moço, eu? Porque vai para onde você consegue fazer essa mudança. E é aqui. Aqui é um dos locais que você consegue contribuir para essa mudança. Rebus, considerações finais, mas não últimas, porque a gente precisa desses números para poder mudar. Bom, Ricardo, primeiro parabéns pelo seu programa. Eu sei que a gente tem evoluído, tem tido uma assistência significativa. São temas importantes. É lógico, cada um de nós tem a importância daquela área que atua, maior, ela é mais destacada dentro do nosso dia a dia. Mas a gente tem que, você tem que montar como você falou aí, essa colcha de retalho, trazendo os vários setores representativos da sociedade sejam empresários, sejam executivos, sejam usuários e sejam lideranças de setores econômicos para poder montar isso. Eu acho que tudo vai para uma coluna vertebral que é você ter, eu adoro a bandeira do Brasil e adoro os dizeres dela, que é a ordem e progresso. A gente tem que implantar a ordem no Brasil. Tem que haver respeito à ordem. Não estou falando de política, não estou indo para um lado nem para o outro. Não, nós como sociedade. Como sociedade. A sociedade tem que ter ordem. Então, em tudo, no dia a dia da gente, eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, que seriam vários casos que eu poderia mencionar, mas a gente tem que procurar, nós temos que nos organizar, todos nós, como você chamou o seu assistente, a pessoa que está nos ouvindo, para ela participar da ação comercial e de outras entidades que possam se organizar. Porque se a gente não tiver uma ordem para nos pedir que possa fazer a defesa daquilo que a gente precisa para conviver, a gente mora na cidade. Então, a gente tem que ter a nossa cidade funcionando. Quantas vezes a pessoa reclama que caiu na calçada, levou o tombo. Aqui no Rio de Janeiro, a bicicleta andando na calçada, a bicicleta elétrica andando na calçada, quase atropelando a gente. Virou um bagulho, infelizmente, e não é fácil acertar isso, que é um problema cultural também, mas nós temos que nos unir em torno de nossas entidades, em torno de nossas associações, seja de moradores, seja comerciais, empresariais, para poder procurar defender a cidade que nós vivemos e daí para cima, o Estado e o país. Tem que ter ordem, tem que ter progresso. Amém, amém. Então, continua com a gente assistindo, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho, curte, porque é a forma de você receber mais vezes todos os programas novos, todas as conversas que nós temos feito e vem participar. Vem com a gente, continua com a gente.